A gente fala agora sobre política, né? Ontem foi realizada a primeira sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas após as eleições de domingo. E a sessão, ela foi marcada por emoção e por comentários sobre o resultado do pleito eleitoral. A sessão desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Três Lagoas foi transmitida de emoção e reflexo com vereadores usando a tribuna para expressar sua gratidão e também desabafar sobre as dificuldades enfrentadas durante o período de campanha eleitoral. A sessão teve um tom especial, já que foi a primeira após os resultados das eleições municipais realizadas no último domingo. Entre os 17 vereadores da atual legislatura, nove não foram reeleitos e se despedem das cadeiras no próximo mandato. Alguns dos que não conseguiram a reeleição falaram abertamente sobre suas jornadas, enquanto outros que conseguiram renovar os seus mandatos expressaram gratidão pelo apoio dos eleitores. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, prefeito eleito, falou sobre a sessão desta terça-feira. Uma sessão mais carregada de emoção, fim dado o processo eleitoral, não esquecendo da responsabilidade da nossa pauta de estarmos juntos aí sempre complementando e colaborando com o Executivo. Mas com muita responsabilidade a gente se programou para o processo eleitoral e com isso a gente conseguiu ter uma pauta pequena no dia de hoje, para que a gente consiga ter esse momento de emoção que tivemos, mas também a responsabilidade de um trabalho cumprido. E claro, aqui tivemos, subindo a tribuna, vereadores que não conseguiram a sua reeleição. Juntamente aqui quero também cumprimentar todos os candidatos que, de alguma forma, participaram desse processo eleitoral, não conseguindo a sua eleição, mas que se sintam acalentados pelo doutor Cassiano para que juntos a gente consiga realmente fazer a representação no município e estar cada vez mais colaborando. E não há dúvida, momento de felicidade aos vereadores eleitos, aos que hoje são vereadores e tiveram a reeleição, aos novatos que são em número de oito, que todos sejam muito bem-vindos, que realmente nesse processo de transição se preparem para que a gente possa, a partir de janeiro, estarmos juntos com uma Câmara Municipal independente, harmoniosa com o Executivo, de forma a legislar, de forma a fiscalizar, de forma a propor, mas que realmente a gente siga num ambiente saudável no nosso município, construindo ideias, construindo alicerces, construindo pontes, mas construindo muita obra de muito carinho e entregue a toda a população. O presidente da Câmara destacou ainda durante a tribuna que passadas as eleições e ao assumir a Prefeitura de Três Lagoas vai governar para todos, independente de quem o apoiou. Sem dúvida, é uma felicidade imensa, é um sonho sonhado, realizado, e que eu não vou deixar ninguém para trás, sem ressentimento algum, respeito muito a democracia, mas quero agora que todos, que todos estejam junto a mim, que a gente consiga juntos, né, ter esse momento para que possamos repensar Três Lagoas, para que possamos cada vez fazer mais. Tive ontem, recebi a mensagem do candidato Rui, que esteve adversário nosso na eleição, me cumprimentando, eu também agradecendo os cumprimentos, e pedindo para que juntos a gente consiga somar os esforços e, de mãos dadas, propor o melhor para a população, que precisa muito de todos nós.